Uma celebração de alto simbolismo para a cooperativa de exportação de pimenta biológica, a cerimónia de inauguração da obra de renovação do Centro de Transformação de Pimenta reuniu cerca de 80 convidados. Bom dia, bom prazer, bom dia, bom dia. Entre membros associados, clientes e parceiros para apresentar as suas novas instalações. Uma obra de referência para o setor agrícola santumense que permitirá um largo crescimento da fileira da pimenta presidida pelo primeiro-ministro e chefe de governo de Santo Meio Príncipe, Jorge Bom Jesus. Música Muito bem. Esta cooperativa, hoje inaugurada, pela capacidade que ela tem, tanto ela vai permitir uma preparação ampla. Estamos a falar de 75 toneladas de pimenta ano. Isto significa que estamos em condições de relançar uma preparação em escala. Na zona de maceração é possível, por exemplo, macerar anualmente 85 toneladas de pimenta para a produção de pimenta branca. Já na cozinha, para a pimenta preta, já é possível produzir mais de 100 toneladas de pimenta. Na zona de armazenamento já podemos, por exemplo, armazenar 295 toneladas de pimenta. Obviamente que aumenta toda a capacidade de produção da cooperativa e desta forma, vendo cada vez mais produto, a cooperativa poderá absorver toda essa produção e transformá-la convenientemente para o mercado de exportação. A obra, enquadrada no âmbito das atividades do Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação, permitirá aumentar, por um lado, a quantidade e qualidade da pimenta processada, por outro, a capacidade de resposta à procura externa. Nós estamos em meio a 25 toneladas de exportação. Por ano. Mas com capacidade de muito mais. Por ano, não é? Sim, por ano. Outrora, nós fazíamos a transformação de uma forma arcaica. Agora, com esse centro de transformação, a pimenta irá ter melhor qualidade. Em termos de traçabilidade, iremos cumprir na íntegra. Portanto, isso é uma grande valia que vai nos ajudar a ajudar o produtor e também mesmo a exportar produto com qualidade. Muita qualidade mesmo. Desde a higienização, ou mesmo os aparelhos para a transformação. Isso, para nós, é grande valia. Quase todas as intervenções do Projeto Pafai com a Cooperativa da Pimenta visa a melhoria da qualidade da pimenta. Como nós sabemos, nos últimos anos, a cooperativa teve imensos problemas de qualidade. Então, esta obra é um primeiro passo, que é basicamente fornecer infraestruturas que permitam melhorar esta qualidade. Mas há todo um trabalho a ser feito ainda a nível da própria utilização desse espaço. Por exemplo, para a pimenta branca, temos um bloco específico, desde o processo de incubação, lavagem. Então, isso facilita para ser a pimenta branca. Para o processo de pimenta preta, temos uma cozinha também espetacular, onde nós temos lá fogões novos, panelas novas. Isso vai nos ajudar muito, mas muito mesmo, a ter uma qualidade de pimenta preta excelente. Vamos para o tanque. Anteriormente, não existia propriamente um circuito. A pimenta cruzava-se com a pimenta pronta, a triagem fazia-se na zona também do processamento. Então, todo este circuito foi reorganizado e esperemos que, ao longo da vigência do projeto, consigamos também levar a formação em HACCP, que nos permita definir melhor ainda os pontos críticos de controle, de forma a obter-se uma pimenta de maior qualidade. Mesmo as pessoas que trabalham, isso vai facilitar. Em vez de entrar a transportar lenha de um lado para o outro, para rachar lenha, mas já com essa cozinha com fogão, vamos despachar mais rapidamente. Maceração, em vez de carregar saco no carrinho de um lado para o outro, temos já o espaço para pimenta branca, com o setor de maceração. É só tirar, pisar e lavar, tudo bem fácil. Trabalhamos para aumentar não só a quantidade, mas também a qualidade que vem do terreno, porque a qualidade começa também na altura da colheita e depois também com as associações de produtores, na capacitação dos presidentes das associações, puxar para os membros das associações para participarem mais. Primeiramente, a pimenta chega, passa por um processo de triagem. Iniciadas em janeiro deste ano, com um valor contratual de cerca de 198 mil euros, as obras apresentaram alguns desafios. O próprio projeto que nós recebemos da cooperativa, que não estava incompleto por ser um projeto já muito antigo, que deu-nos imenso trabalho, juntamente com o fiscal da obra, em preparar toda a documentação necessária para o lançamento do concurso. Verificámos também que algumas especificações técnicas para o processamento da pimenta não estavam dentro da obra, então foi um misto de incluir coisas que faltavam e retirar algumas que já não faziam sentido dentro da conjuntura atual do processamento da pimenta. No acompanhamento de tudo o que estava a ser efetuado, na fiscalização da obra, a preocupação de que os tempos eram cumpridos e também conciliar a campanha da pimenta, que estava em curso, com a obra. E penso que a Cepiba teve um trabalho fundamental em tentar adaptar-se da transformação da pimenta em plena campanha enquanto as obras estavam a decorrer. Esta gestão foi particularmente difícil, sobretudo no que toca à produção da pimenta branca, que é um processo que exige muita circulação da água, fez com que toda esta zona onde nós nos encontramos agora estivesse alagada, digamos assim, ou com água corrente. Ao mesmo tempo que decorriam as obras, este processo não podia parar, porque estávamos no pico da campanha, a cooperativa não se podia prescindir de receber pimenta. O que? Qualizou? O Pai Guadalpada. Ah, pois, claro. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus deixou uma nota de agradecimento aos parceiros no desenvolvimento, frisando a importância que a ajuda tem para o país com foco na capacitação e alavancagem dos produtos locais. Garantir bem-estar, felicidade, dignidade a este povo. Mas temos que assumir os nossos destinos com as nossas próprias mãos. Fez ainda uma observação ao setor agrícola, assumindo o momento atual como um ponto de viragem para o país, sendo crucial apostar na transformação e no resgate de outros produtos de exportação tradicionais, além do cacau, sendo que as cooperativas têm um papel-chave na garantia da qualidade destes produtos. Não queremos pão. Queremos que nos ajude a produzir o pão. Um pão meio e um santo. Ao longo do decorrer dos trabalhos, a cooperativa esteve também focada na campanha da pimenta, garantindo o processamento de toda a produção vinda de terreno. Hoje, ao mesmo tempo, estamos a ver para a obtenção de uma melhor qualidade do produto, mas para que esse produto chegue aí, temos que dar atenção nas parcelas dos produtores. Logo, é necessário que nós instalemos sistema de ligação que possa impulsionar maior produção e maior rendimento das plantas para que dê disposta à capacidade de absorção desta infraestrutura. O projeto trabalha, ao nível do produtor, na formação dos pequenos produtores em boas práticas agrícolas, também no fornecimento de alguns insumos para o aumento da produção, porque não é possível exportar pimenta e transformar sem que haja produção. Qualquer empresa que esteja interessada em comprar pimenta e que veja as condições em que a pimenta é produzida, ficará agradavelmente surpreendida e com vontade de colaborar e fazer parcerias com esta cooperativa. Na Europa, temos regras bastante rigorosas em termos de segurança alimentar. Existe uma certa exigência na qualidade do produto exportado e, desta forma, as empresas que estejam interessadas na compra de pimenta poderão ter uma garantia de qualidade e de higiene. Isto é uma mais-valia para o país, na medida que obtém receitas que vai proporcionar não só uma melhor qualidade de vida aos produtores, bem como aos seus familiares, e, em suma, a toda a população de Santo Meio-Priso. O Instituto está apostado em continuar, portanto, a apoiar. Porventura, em outros setores, que o Governo possa julgar pertinente, darmos, portanto, a nossa colaboração. É claro, agradecendo a Cooperação Portuguesa e a União Europeia que vêm, portanto, financiando estes projetos. A cooperação portuguesa tem dado uma particular atenção ao setor agrícola porque entende que o desenvolvimento agrícola de Santo Meio, no caso, é um fator primordial para que a economia do país no seu todo e a economia doméstica das famílias possa melhorar, contribuindo decisivamente para que muitas famílias possam sair da situação de pobreza e possam incorporar-se ao processo produtivo que importa, neste momento, incentivar nesta etapa de recuperação pós-pandemia. O representante do IMVF lembra que a ação do Instituto em São Tomé e Príncipe vai além do setor agrícola. O Instituto é um parceiro importante do Governo de Santo Mense no desenvolvimento do país. Em termos de saúde, posso dizer que executa um projeto que é financiado pela Cooperação Portuguesa, que é um projeto emblemático, em que intervém, portanto, não só no domínio dos cuidados secundários e terceirários de saúde, mas também nos cuidados primários de saúde. E isto tem levado, sem dúvida, a uma melhoria da saúde e da qualidade de vida dos cidadãos de São Tomé e Príncipe, e não só. No setor da educação, o Instituto também vem fazendo a sua intervenção ao ensino desta parte. Começou com a Escola Más e agora está com o país, que é o projeto de apoio integrado ao setor da educação, em que uma das vertentes fundamentais é a formação inicial dos professores e é a formação da mente dos professores do Brasil. O novo Centro de Transformação de Pimenta é uma obra financiada pela União Europeia e pela Cooperação Portuguesa, em estreita parceria com o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural de Santo Tomé e Príncipe. A sustentabilidade desta ação dependerá fortemente do trabalho conjunto entre a cooperativa e os seus associados, que irá muito além da vigência do projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação. Porque a cooperativa são os produtores, a cooperativa são estas associações e sem eles toda a cooperativa não poderá existir.